Quem vê, quer ver. MULHERES E HOMENS Uma maternidade na luta contra a mortalidade materno-infantil e uma escola na luta contra o analfabetismo. Por entre tantas lutas, ainda travam a batalha da evangelização num país dividido entre o islamismo e as religiões africanas, onde os cristãos são uma minoria. Com pouco mais de 36 mil quilómetros quadrados e um milhão e meio de habitantes, a Guiné-Bissau tem um dos índices mais baixos de desenvolvimento humano. Está ao nível do Níger, do Burundi ou da Somália. Situada na costa ocidental da África, aqui chegaram os primeiros portugueses no ano de 1446. A colonização só teve início em meados do século XVI, com a fundação da Vila de Cacheu. E foi nesta vila que, no século XVII, em 1660, se fixaram os primeiros missionários franciscanos. Hoje estão presentes em oito locais e contam com 38 missionários, 12 italianos, 5 portugueses e 21 guineenses. Juntos formam a custódia de São Francisco de Assis da Guiné-Bissau, dependente da província de Veneza da Ordem dos Frados Menores. É dia de festa na missão de Comura, a maior missão dos missionários franciscanos na Guiné-Bissau. A igreja enche-se para a celebração do Crisma. O vigário-geral da Diocese de Bissau, a capital que dista pouco mais de 10 quilómetros desta missão, presida a Eucaristia. São os frutos do trabalho de evangelização desenvolvido aqui pelos missionários franciscanos, presentes nesta região desde 1955, à altura em que Frei Cetimio Ferrazeta, que viria a ser bispo da Guiné-Bissau, aqui fundou esta missão, juntamente com outros dois frados italianos. Hoje é o Padre Ernesto que está à frente desta comunidade franciscana, constituída por dois padres e um irmão italiano, e dois sacerdotes portugueses. O Padre Ernesto, à beira dos 70 anos, já conta com 44 de Guiné-Bissau. Qual classe que você está? Sexta. Hã? Sexta. É bom, sexta? É bom? Sexta. Sexta. Seguei no 28 de junho de 67. Então, já passaram assim depressa 44 anos, que parece ontem. Certo, a vida naquela altura era muito diferente. Era muito mais simples. A vida era simples, mas dura, tal como hoje ainda o é. A missão essa foi crescendo à medida das possibilidades, apostando sempre na autossubsistência. Num país estrangulado por uma guerra colonial e pautado por guerras civis, o Estado tem-se manifestado incapaz de dotar às populações serviços básicos. A missão foi construindo a sua rede elétrica de água e de telefone. Em 69 tivemos a primeira luz na missão. Depois o telefone vinha da Bissau, mas tinha o poste. Mas, na certa altura, a gente cortou o fio, furtou o fio. E assim, agora não há mais problema, porque com o telemóvel não há mais problemas. Mas no início havia problema. Eu lembro a primeira vez, que foi em 73, que puseram o telefone e telefonamos para a Itália. A primeira vez foi uma coisa extraordinária, da Comura até a Itália. Hoje a missão de Comura é uma missão de referência na Guiné-Bissau, tal como os serviços que presta às suas populações. O espírito do primeiro franciscano, que aqui chegou, vai perdurando um pouco por todo o lado, tal como a obra que por aqui deixou e que foi crescendo. O padre Ernesto leva-nos a conhecer o trabalho na área da educação. A escola da missão tem alunos da primeira à décima primeira classe. Um contributo precioso numa sociedade onde mais de metade da população não sabe ler nem escrever. No campo da saúde, a missão de Comura é um balão de oxigênio para a populosa capital guiniense e para os habitantes da região. O serviço de consultas externas está na linha de frente do atendimento. Muitos médicos já são formados aqui mesmo, na Guiné-Bissau. Eu sou um dos tais, estudei aqui na faculdade de Bissau. Havia muitos meia-meias que fui formar aqui, só que no primeiro da guerra, na guerra de 7 de junho, a faculdade veio deparar de muitas situações e outros alunos foram para Cuba a fim de terminar os seus cursos. E muitos já voltaram. O professor Sayo Stewart fez a viagem inversa. saiu de Cuba há 35 anos e diz que a Guiné é sua segunda pátria. Chegou a ser médico do presidente Nino Vieira. As condições difíceis de vida neste país são o motor do seu trabalho. É o que me incentiva a trabalhar e a lutar no dia a dia de Bissau. Sabemos que as condições são difíceis, mas esse sentimento humano é o que nos faz persistir e nos faz mantermos aqui em Bissau. O que tempo faz que você está a sentir isso? Uma semana, duas semanas? Acá tem dia. Salas e consultórios cheios de gente é a imagem que nos fica das consultas externas. O local de triagem e despistagem de casos mais graves. Por aqui abundam as doenças respiratórias, tropicais e a epidemia africana, o HIV-Sida. A tuberculose, como doença oportunista, tem vindo a ganhar terreno. Das consultas externas, os casos mais graves são reencaminhados para o hospital que fica ao fundo da rua. Na placa de entrada, lê-se Hospital do Mal de Hansen. Gerard Hansen foi o norueguês que identificou o micro-organismo causador da doença de lepra. Estamos na antiga leprosaria de Comura, fundada por Dom Cetímio Ferrazeta, para combater a epidemia da altura, a lepra. Hoje a epidemia está controlada. Por ano aparecem 60 a 70 novos casos. A medicação pode ser tomada em ambulatório, os casos mais graves ficam internados. Caro é enfermeiro neste hospital há mais de 20 anos. Sentiu na pele a discriminação para com os doentes de lepra. O pai e a mãe foram antigos doentes. Hoje, Caro trata estes doentes no hospital e também numa aldeia próxima criada por Dom Cetímio para acolher os doentes de lepra abandonados pela família. É uma aldeia onde vivem cerca de 30 pessoas e está a cargo do hospital. Quer a nível do tratamento médico e medicamentoso, quer a nível do fornecimento de géneros alimentícios. Aqui estas pessoas têm em todas graves sequelas da doença. São pessoas sem dedos, sem mãos e até sem pernas, o que as torna dependentes. Os que podem lá vão cultivando o pequeno terreno que lhes foi entregue juntamente com a casa. A lepra é uma doença neurológica com manifestações dermatológicas. O bacilo da lepra, ao entrar no organismo, instala-se nos nervos periféricos, braços, pernas, face, e vai-os destruindo. Os tecidos deixam de ser irrigados e enervados e perdem sensibilidade. Começam as manchas e as lesões. Se o doente não for tratado, chegam as úlceras e amputações. Alguns doentes têm úlceras crónicas, pois as condições de higiene muitas vezes não permitem a sua cicatrização. caro vem aqui fazer curativo três vezes por semana. Diz-nos que a perna desta senhora já não tem outra solução, a não ser a amputação. São todos doentes antigos, doentes de lepra, com sequela já, sarar é difícil. É difícil. A muitos deles, a única solução é fazer amputação. Como aquela mulher, que acabei de falar agora, também instala outro, o homem. A única via é amputação. É amputação. Para salvar, não? Porque senão, vai ficar assim toda a vida. Por exemplo, essa aqui já está a pedir para fazer amputação, porque viu que a única solução para ela é amputar o pé. Porque já fez curativo mais de 20 anos. E aí, até agora, está a fazer curativo. Essa aqui também está a pedir para fazer amputação. A responsável por esta aldeia é uma religiosa. A irmã Patrícia é franciscana do Coração Imaculado de Maria, uma congregação religiosa que partilha a missão com os fratos franciscanos. A irmã Patrícia apaixonou-se por esta gente. E ele cozina direitinho, depois... Sou muito contente, estou trabalhando muito bem, porque gosto, é um trabalho que eu gosto. E quando me fui afidada ao encargo de... esse aqui, responsável da aldeia, eu achava que era muito difícil para mim, porque é um ambiente, uma situação que eu não conheço muito. Em vez de entrar, também com a ajuda do... do Carola, que é responsável também da aldeia, o enfermeiro, eu conheci essa gente e eu amo essa gente. De regresso ao hospital, constatamos que hoje as lepras são outras e o hospital de Comura é uma referência no tratamento de doenças infectocontagiosas. Persistem alguns casos de lepra, mas a lepra dos dias de hoje é o HIV-Sida e a tuberculose. Segundo os registros deste hospital, o número de novos doentes portadores de HIV-Sida passou de 1136 em 2009 para 1475 em 2010 e na tuberculose o aumento foi de 489 para 617 novos casos. À frente deste hospital, um português, frado, franciscano e médico. Frei Vítor é o diretor clínico desta unidade hospitalar. É um hospital de missão que nasceu por volta dos anos 1955, vocacionado para o atendimento dos doentes de lepra. Inicialmente havia 3 ou 4 palhotas aqui distribuídas ao longo deste espaço e que depois ao longo dos anos se foi transformando pouco a pouco com as estruturas atualmente presentes. Inicialmente a lepra, havia muitos doentes de lepra, muitos casos. Nos últimos 10 anos o número de casos de lepra teve ainda a diminuir, mas agora a lepra é de facto a infecção HIV-Sida e a tuberculose. Portanto, a maior parte dos doentes internados no nosso hospital são doentes seropositivos que vêm procurar aqui o seu tratamento para a sua doença. Pronto. Como é que é o nome? Pauleta. Pauleta. Agora se você está melhor. Pauleta. Sim. Frei Vítor é o nosso anfitrião e sempre que pode lá vai roubando um pouco de tempo aos seus inúmeros doentes para nos dar a conhecer esta casa. Uma casa que apesar de estar acima da média no campo da saúde na Guiné-Bissau se debate com muitas dificuldades. Nós temos aqui em anexo ao nosso hospital a primeira unidade para produção de oxigênio na Guiné, oxigênio medicinal. Portanto, neste momento conseguimos ter oxigênio suficiente para dar aos doentes. agora estamos à espera de implementar um projeto que permita a colocação de gases no bloco operatório e em duas enfermarias onde a gente poderá colocar estes doentes que estão com dificuldade respiratória. Nos hospitais desenvolvidos em todas as enfermarias há os gases medicinais aqui. Não temos em nenhuma por enquanto mas temos a esperança de que possamos ter pelo menos no bloco e em duas enfermarias. O padre Vitor vai pautando as explicações com casos concretos. Este senhor é doente de lepra está há mais de dois meses no hospital porque fez uma fratura no fémio. O hospital não tem material ortopédico para o operar. aqui está o fémio e ali está a cabeça também. Portanto, este toque. A nível da cirurgia o hospital tem contado nos últimos anos com a boa vontade e o voluntariado de equipas de dois hospitais portugueses que se têm deslocado à Guiné-Bissau. A nível de cirurgia nós vivemos apenas com a ajuda de uma equipa de cirurgia que vem do Porto do Hospital Santo António do Hospital Guimarães vem duas vezes por ano uma equipa de cirurgia um cirurgião obstetra dois obstetras e também uma equipa de oftalmologia que agora está a começar a vir está programado a vir em janeiro do próximo ano mas cirurgião permanente não temos obstetra permanente não temos pronto, é um ponto fraco do nosso hospital que nós estamos a procurar resolver. Mas apesar das dificuldades os sucessos continuam a suplantar as frustrações é evidente que muitas vezes nós temos este sentimento de frustração de fracasso de desânimo mas também temos casos bonitos em que nós vimos o resultado do nosso trabalho e são esses casos que vale a pena portanto que justificam a nossa presença e que nos dão de alguma maneira alegria e ânimo para continuar a nossa missão. E se é o lugar onde se vê o resultado do trabalho destes missionários e missionárias é no serviço de maternidade e pediatria de Comura o acompanhamento começa nas consultas externas onde aparecem uma média de 500 novas consultas de gestantes por mês a irmã Valéria enfermeira obstetra é imagem da serenidade por entre as camas das recém-mamãs e por entre as crianças da pediatria está aqui há 23 anos sabendo da alta incidência de mortalidade materna nós fazemos de tudo de oferecer um serviço seguro um serviço seguro que proteja a vida queremos na medida do possível incidir na diminuição da mortalidade materna uma tarefa coroada de êxitos dos 1728 partos que aqui decorreram em 2010 houve apenas o registro de um óbito quanto às crianças o sucesso mede-se na luta contra a transmissão vertical do HIV ou seja a transmissão da doença de mãe para filho estamos tendo resultados realmente satisfatórios o ano passado por exemplo nós tivemos 143 crianças que chegaram a um ano e seis meses destas só uma seropositivas e vendo que não conseguimos acompanhá-las de acordo com o protocolo e ela só que resultou positivo portanto é um trabalho que realmente nos nos dá grande satisfação é aquilo que nós queremos num país extremamente pobre como consegue sobreviver esta missão o hospital é um hospital de missão não tem autonomia económica financeira portanto todo o apoio económico vem de fora a começar pela APARF a associação portuguesa de Zemir Rufalorou que é uma associação que nos tem vindo a ajudar muito depois existem outras associações de Itália benfeitores amigos a cooperação portuguesa a própria cooperação portuguesa também a nível da alimentação do pagamento dos subsídios aos trabalhadores aos enfermeiros etc a nível de medicamentos a OMS e depois o fundo mundial o banco mundial que subsidia os antirretrovirais portanto os medicamentos para os doentes seropositivos mas medicamentos específicos da doença dança da lepra e da tuberculose esses são financiados diretamente pela OMS a APARF a associação portuguesa amigos de Raul Fonro visitava por estes dias a missão esta associação apoia projetos relacionados com lepra em vários países do mundo e é desde 1989 um parceiro nesta missão os apoios têm sido na hora dentro dos 25 mil euros agora estão esse apoio este ano já passou para 30 mil e vamos lá ver com esta visita e com a observação do que é este hospital das valências que ele tem felizmente hoje não só em relação à doença da lepra até porque ela também tem diminuído no país mas em relação a outras lepras e na linha de Raul Fonro combater a lepra e todas as lepras é um objetivo era o seu slogan e é um objetivo da associação não somos indiferentes às doenças da tuberculose das doenças tropicais a diarreia a cólera enfim nem a tuberculose nem a doença atual que é a doença da moda o rei ver o rei ver por outro lado a missão tenta rentabilizar tudo o que está ao seu alcance Frei Ernesto leva-nos a conhecer as plantações de citrinos e mangas produtos que a missão coloca no mercado o trabalho de subsistência e autonomia da missão passa também por oficinas de mecânica e serralharia ao serviço das necessidades da missão e também pela carpintaria aberta a trabalhos para a comunidade também aqui os frades são chamados a dar o seu contributo o trabalho aqui não é só pastoral quem o diz é o padre Pierre Gianni há 34 anos na Duna Bissau o frade tem que fazer um bocado de tudo São Francisco queria que os seus frades trabalhassem que não ficassem em ócio assim quando tem um certo espaço de liberdade a respeito da visitação fazemos outro trabalho acompanhamos o trabalho de construções manutenções e fazer um bocado de tudo faz-se um pouco de tudo para ajudar no financiamento da missão só funcionários são à volta de 150 depois há os gastos de combustíveis para viaturas e para os geradores que alimentam a rede elétrica isto para dar apenas alguns exemplos uma missão que é também um desafio à capacidade de gestão dos frados franciscanos que o diga o Frei Memo ecónomo desta missão e da custódia de São Francisco de Assis da Guiné-Bissau todo o serviço que a gente presta deve ser pelo menos uma pequena parte remunerada das pessoas para responsabilizar a pessoa mas naturalmente este dinheiro não é suficiente para a gestão mensal de todas as fraternidades então a maioria do dinheiro vem dos benfeitores e do centro missionário da nossa província e do centro missionário do Portugal e depois dos vários benfeitores também por exemplo temos uma boa ajuda da cooperação portuguesa e outra entidade a maioria ou anche APARF e também o AIFO de Bolonia sou muito sensível a esta solidariedade e condivisão na parte primeira de tudo na comunidade cristã na Itália na Portugal depois estas associações que trabalham com este sentido então de ajudar quando o financiamento não chega a todo lado o sentimento pode ser de frustração mas não para a Alma Valéria para esta religiosa as frustrações em África são desafios e aqui o desafio de todos os dias é dar vida aos dias de todos aqueles que se cruzam no caminho desta missão a começar pelos receios agora você descansa porque foi um grande trabalho e vai tudo bem o trabalho do jornalista Emelda Monteiro e do repórter de imagem Tiago Azevedo Mendes em Comura na Guiné uma missão que encerra em si duas missões a dos que lá trabalham e a dos que no exterior tornam possível todo este trabalho foi 70 vezes 7 que regressa de hoje a 8 dias até lá votos de boas férias se for o caso até de hoje 8 dias se os quiser e até o próximo Legenda Adriana Zanotto